Opa! Bruno Sininho por aqui. No episódio de hoje eu quero passar 5 dicas para você de como gravar vídeos melhores para o seu canal do YouTube, para onde você quiser colocar – no Instagram, no Facebook, no Snapchat, onde você bem entender. Essa ideia veio do Rafael Souza, que deixou um comentário no outro vídeo anterior, elogiando a narrativa dos meus vídeos e pedindo se eu tinha algumas dicas para passar sobre isso. Então resolvi gravar aqui com 5 dicas para você. A primeira delas é o seguinte. Quando você for gravar o vídeo – eu vejo isso muita gente fazendo, muita gente até que não deveria fazer porque já tem experiência – em vez de olhar para o ponto aqui da câmera onde está sendo gravado, olhe para as próprias caras. Por exemplo, eu gravo com o meu celular, até comprei uma capinha bacana que você gruda ela no vidro ou em qualquer lugar, e aí as pessoas gravam olhando para as próprias caras. A gente tem a mania de como em uma foto nos procurar. Então a gente fica olhando a nossa cara e fica estranho. Olhe para a câmera. É como se eu estivesse olhando no seu olho e falando diretamente com você e não olhando para mim mesmo, que não faz sentido algum. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que não fale para a câmera. Muitas pessoas falam como falar para a câmera, dicas de como falar para a câmera. Você não está falando para a câmera. Ninguém fala para a câmera, a não ser um maluco ou as pessoas de fora olhando para você quando você está gravando achando que você é maluco falando com seu celular dessa maneira. Você não está falando para a câmera, você está falando através da câmera. Então imagine e se ajudar, coloque uma foto de alguém que representa o seu avatar com quem você quer se comunicar perto da sua câmera ou do seu celular, se você tiver como fixar ou fixe na própria câmera. Para imaginar que você realmente está falando com aquela pessoa, com aquele avatar ou um amigo seu. Para você se sentir mais confortável e falar de uma maneira mais natural e não daquela maneira robótica que muita gente vai fazer vídeo na hora de gravar. e fala que é até engraçado, mas por isso que eu consigo entender porque eu fazia exatamente isso, que a pessoa está falando completamente normal, aí ligou a câmera, ela ficou um robô e fala agora estaticamente alguma coisa assim. Você entendeu? Fala de uma maneira horrível que não parece nada natural e isso é em muita parte por esse medo da câmera em si. A terceira dica que eu queria passar é que quando você estiver gravando vídeos, acho que esse é um dos motivos de você parecer... você não, não sei se você é bom ou não gravando seus vídeos, mas que muitas pessoas parecem robôs gravando vídeo, é que elas não se permitem olhar para o lado. Isso parece uma dica besta, mas faz toda a diferença quando eu aprendi isso. Porque numa conversa natural, a gente raramente fica olhando assim o tempo inteiro para a pessoa. Olá, meu nome é Bruno. Eu gostaria de agora conversar com você sobre um assunto muito importante. Isso você só vai parecer um cara de maluco. A gente naturalmente quando está numa conversa, a gente olha para o lado, olha para cima. Até tem estudos, mas eu já vi vezes, por exemplo, que quando você quer acessar uma memória recente ou uma memória de mais longo prazo, você tende a olhar para cima e para a direita ou para cima e para a esquerda. Não lembro agora exatamente quando você está pensando, é para baixo ou para algum lado. Mas tem isso, porque por algum motivo aciona as áreas do cérebro. Então, quando a gente está conversando, é normal. A gente pega, às vezes, vou fazer agora um novo ponto aqui magnífico e significante. E a gente olha para o lado, para alguma coisa, olha para alguma coisa e depois volta para o olho da pessoa. A gente não fica o tempo inteiro assim novamente olhando desta maneira, olhando a pessoa feito um maluco. A gente descansa o olho para o outro lado e até dá um descanso para a pessoa. Então, isso é normal. Se permita fazer isso, porque é o que a gente faz numa conversa normal e aí você não fica tão estático ou bom. Você dá esses descansos, que às vezes até você olha, dá uma parada e depois volta o assunto. Você não precisa ficar falando o tempo inteiro sem parar. Feito um maluco. Você pode editar depois se quiser, mas eu não faço isso. E até essa é a quarta dica. No início, se você quer primeiro aprender a manha de falar através da câmera e fazer bons vídeos, não se permita editar. Depois, se você já sabe que você sabe gravar vídeos, aí beleza. Quer editar para ficar mais curto ou alguma coisa, beleza. Mas no geral, no início, eu pessoalmente não edito. Esses de YouTube, claro, são de vendas que é mais sério, que tem um trabalho, um objetivo a cumprir mais sério e tem que estar realmente perfeitinho. Beleza. Mas esses primeiros para aprender, não deixe editar, não pelo fato de editar em si, mas pela mentalidade. Porque uma vez o Brandon Burchard, não sei se você acompanha ele ou não, ele faz um trabalho incrível. Eu fui em um evento dele, até com o Rodrigo Polesso, e no evento ele falou disso. Por que em um evento eu faço o perfeito em cima do palco que eu não posso editar e na hora de gravar vídeos eu erro pra caramba e tenho que editar um monte? Era justamente isso. Quando você já sabe que você pode editar, você se dá o direito de errar e aí ferra tudo. Porque aí você já colocou a cabeça. Beleza. Eu vou errar. Eu posso editar depois. Mas isso não é bom. Então, se você já começa com a ideia que não vou editar, aí você se obriga, por mais que você erre, a usar seus erros no vídeo. E até fica legal. Outro dia eu estava gravando um vídeo. Cadê alguma coisa aqui em casa fazendo barulhão? Eu não cortei. Eu só olhei assim. Fiz alguma piada, sei lá. Eu cortei o vídeo. Aquilo ficou humano. Ficou natural. Ficou uma coisa. Realmente ele não está ali. Uma empresa super grande tentando me enganar. Um cara ali gravando um vídeo tentando me ajudar falando aqui no olho no olho. Olho para a câmera. Ele dá a câmera para o olho. Mas você entendeu o que eu quis dizer. De uma maneira simples. Então, pelo menos no início, para aprender, não se permita editar. E a quinta dica... Eu acho que estamos na quinta dica. Agora eu perdi as contas. Mas se não, eu coloco depois nos comentários. Mas tenho quase certeza que é a quinta dica. É que basicamente... E aí é a parte do que não tem segredos. Pense assim. Você tem cinquenta vídeos dentro de você que vão ser horríveis. Não adianta. Vão ser cinquenta vídeos que principalmente os primeiros vão ser horríveis. Os dez primeiros horríveis. Depois mais uns dez, quinze medianos. E os últimos ali, vinte e cinco. Meia boca. A partir desse quinquagésimo, do quinquagésimo primeiro, vai começar a sair um vídeo que dá para se chamar alguma coisa de decente. Ponha isso na cabeça. Porque aí você já não fica com aquela pressão de... Preciso acertar de primeiro. O meu primeiro vídeo precisa ser incrível. Vai ser horrível. Vai ser uma merda. Não adianta. Pega no meu canal. Põe na ordem cronológica dos vídeos. E olha nos primeiros vídeos. São horríveis. Horríveis. Eu não tiro. Porque apesar de eu ter vergonha deles, eles servem como exemplo para justamente quando eu falo esse tipo de coisa para as pessoas virem lá e dar uma olhada. Para elas saberem que eu nunca cheguei aqui no primeiro dia, grudei o celular, comecei a gravar e saiu tudo perfeito. Longe disso. Tive que aprender a fazer vídeos horríveis. Até que, pouco a pouco, eu fui melhorando. E hoje eu consigo fazer um vídeo relativamente fácil. Só ligando meu celular e começando a falar. Mas isso veio com a prática. O canal já tem quase 200 vídeos. Mais todos os vídeos de venda. Mais todos os vídeos de aulas. Mais todos os webinários. Veio com a prática. Essas eram as 5 dicas que eu queria passar para você hoje. Se você gostou, eu recomendo que você dê um joinha aqui no vídeo. Pode também clicar no botão que vai estar aqui ou logo abaixo para assinar o canal e receber a notificação de todos os próximos vídeos que eu postar. Qualquer dúvida ou comentário, assim como o Rafael fez, deixe aqui nos comentários logo abaixo. E aí, além de poder responder e conversar com você, também vou ter ideias para os próximos vídeos do que fazer e escrever. É muito mais fácil do que ficar tentando adivinhar o que você precisa. E por último, recomendo que você visite o site www.feriassemfim.com.br Lá tem o meu livro, o livro Férias Sem Fim, que eu lancei esses tempos. Ele está novamente à venda para quem quiser adquirir o seu exemplar e entender um pouco mais desse estilo de vida, de se trabalhar de qualquer lugar e sair de férias quando quiser. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.